Portões fechados e cerca elétrica para garantir um pouco de segurança. Os vizinhos do local do crime estão com medo de falar sobre o assunto. É assim que vivem os moradores da rua Presidente Hermes da Fonseca, no Jardim Presidente, na capital. Era às seis horas da tarde do último sábado, quando a vítima estacionou o carro dela exatamente nessa vaga. Foi aí que a suspeita, a menor de 17 anos, parou a moto bem aqui próximo a esse poste. Estava ela e um comparsa. A menina, que já tem mais de oito passagens pela polícia, chegou aqui até o vidro do carro, bateu, deu voz de assalto, mas a menina não abriu o carro. Foi aí que, em um ato impensado, ela atirou, deu um tiro na boca da vítima. Ela, então, saiu, montou na moto e foi embora. A vítima, uma jovem de 25 anos, estava acompanhada de uma amiga. O tempo todo ela esteve consciente. Ela saiu do carro, sentou mais ou menos aqui. Podemos ver aqui a marca do sangue que ficou por toda a calçada. Aqui mais à frente também tem outras marcas. Júlio é comerciante na região. Ele ouviu o tiro e saiu para ver o que era. Foi um dos primeiros a chegar no local onde a mulher foi baleada. Ela estava sangrando muito, perdendo muito sangue, mas ela estava, até que ela estava calma. Foi o que eu acho que ajudou bastante, foi porque ela estava bem calma. Logo chegou um parente dela aqui, já deu um certo suporte, né? E ela ficou aqui aguardando até o SAMU chegar para poder dar o atendimento para ela. Essa não seria a primeira tentativa de latrocínio na região. A polícia reforça o telefone da viatura. 96 28 95 20. Esse telefone está à disposição 24 horas aí. Inclusive o do comandante, o 9974 19 02. Infelizmente a sociedade hoje, ela é... Nós somos prisioneiros, né? Dessa violência, dessa guerra de roubo e tráfico e tudo. A gente se sente refém, na verdade. A gente se sente refém mesmo.